Eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus Que seja da alma, vai, é pra Ele, canta Eu te amo Jesus, eu te amo Jesus Eu te amo Jesus, Senhor, tu sabes tudo, Senhor O quê? Tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes tudo, Senhor Tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu